É acreditar. Se é o que a gente quer, não é fácil, e é muito mais fácil você falar isso depois que você conquista, né? Mas é acreditar. Indo bem lá atrás, né, na história, meus pais se conheceram, eles eram atletas paralímpicos, se conheceram, casaram e tiveram a minha e o meu irmão mais velho. Nossa vida sempre foi muito normal, muito mesmo. Eu não me lembro da minha mãe não fazendo nada que a mãe das minhas amigas não fizessem, e pelo contrário, sempre fazendo até mais. A gente sempre foi muito instruído que a limitação de fato estava dentro da nossa cabeça, e não no nosso corpo, porque meus pais, mesmo cadeirantes, criaram dois filhos, educaram, tinham a casa própria. Eu comecei na ginástica olímpica, cresci muito, fiquei muito alta, e tive que procurar um esporte onde eu pudesse usufruir, né, de toda a minha estrutura física. Fui para o vôlei e joguei a base durante muitos anos aqui no Brasil. E quando eu fiz 22 anos, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para um junior college, porque eu não falava inglês. Durante cinco anos, eu tentei ir, então eu participava de peneiras anuais, com 30, 40, 100 meninas, para uma posição que nem era a minha. E às vezes já tinham meninas escolhidas para a posição, mas mesmo assim, eu acho que eles queriam dar uma olhada para ver se eles descobriam mais alguém para a temporada seguinte, o que pelo menos comigo nunca aconteceu. Mas por algum motivo, dentro de mim, assim, eu nunca pensei em desistir. Uma amiga, minha melhor amiga, voltou dos Estados Unidos, ela se formou lá, e ela falou assim, não, vem cá, que eu acho que o caminho não é ficar batendo bola em processo com tanta menina, o caminho é outro. E aí eu enviei 15 DVDs para 15 junior colleges diferentes. Eu fui escolhendo por região, então as regiões mais frias, eu escolhi, assim, dois ou três junior colleges, e no sul, todos os outros, e eu acabei indo para o norte, assim. Eu fui para Idaho, não sei se foi sorte ou se o destino preparou ali tudo de uma forma muito perfeita, porque eu acabei indo para um dos melhores junior colleges dos Estados Unidos. Eu fiquei lá por dois anos, né? No meu segundo ano, eu recebi algumas propostas de algumas universidades para conhecer, que eles chamam de offer. Fechei com uma, onde eu tinha até uma amiga brasileira lá, e no meio do caminho eu perdi a bolsa. E eu não tinha para onde ir. E aí a minha técnica do junior college trabalhou, fez tudo que ela pôde para tentar me encaixar em alguma universidade, pelo menos ali num primeiro momento, e depois se eu quisesse mudar, ficava por minha conta. E eu acabei ficando no mesmo estado, fiquei em Idaho. Foi a maior mudança da minha vida, porque eu saí de casa com comida na mesa, roupa lavada, sempre tudo muito fácil. Meus pais sempre proporcionaram, não financeiramente, mas na parte do cuidado e do amor, sempre foi em excesso, assim. Então eu saí para ir morar sozinha para cuidar da minha roupa, para correr atrás das minhas coisas. E o desafio da língua era muito grande. A comunicação, para mim, eu acho que foi o maior desafio, porque o esporte, por si só, quando você joga, muitas vezes você não precisa falar com o seu companheiro dentro da quadra. É um olhar, é um toque, é um gesto, é meio universal, assim. Você consegue transmitir o que precisa ser feito. Foi um desafio, mas foi um desafio bom, assim. Eu posso dizer que a primeira vez que eu senti que eu falava inglês de verdade, eu lembro da sensação, porque foi um alívio. Eu falei, acho que eu estou pronta para qualquer coisa. Existia um mito de que, ah, você se formou fora, quando você volta, o mercado abre as portas para você. Então, durante todo o tempo que eu fiquei lá, eu estava super tranquila, porque eu achava que quando eu chegasse aqui, o mercado que ia me querer, e não, eu ia ter que ir atrás do mercado. Então, voltei para cá, eu tinha de 26 para 27 anos, sem experiência profissional. Comecei a procurar emprego, assim, em diversas áreas, não necessariamente relacionadas ao curso que eu fiz, porque o curso que eu fiz, ele é muito acadêmico, ou para a área de pesquisa, ou para a área de dar aulas, e não era o que eu queria. Então, eu comecei a procurar emprego em diversas áreas, e eu não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. E eu acabei arrumando o meu primeiro emprego, quando eu voltei, como recepcionista de um escritório, recepcionista bilingue de um escritório de advocacia grande. Depois de um ano e meio, eu fui promovida para o setor de marketing. Foi bem no início da crise, perdi o emprego, e, assim, foi bem assustador esse momento, mas um mês depois, através de uma indicação da minha chefe nesse antigo emprego, eu entrei aqui no Google como uma funcionária terceirizada também na recepção. Aí, eu acho que começa o verdadeiro desafio, porque as coisas aqui acontecem muito rápido e ao mesmo tempo. Então, entrar aqui dessa forma, na recepção, foi muito bom para já pegar o ritmo do escritório e também conhecer muita gente. Eu fiquei aqui dez meses, e daqui eu fui para o Campus São Paulo, que também é um prédio do Google, e lá é um atendimento aberto ao público, né? Então, também foi um desafio grande, porque a demanda era diferente da daqui, mas num volume muito maior. Então, foi um desafio bem grande, mas o time de lá, de Googlers, e o próprio time da empresa que eu trabalhava, eles me davam todo o suporte, tudo o que eu precisava para me desenvolver e para entregar. Então, foi, assim, uma boa escola, até eu decidi iniciar no processo seletivo, dentro do Google mesmo. E o processo, eu posso dizer que teve bastante dedicação, eu estudei bastante. É um desafio muito grande. Então, quando eu decidi, eu comecei a tentar participar de eventos relacionados ao produto, eu fiz, eu paguei aulas particulares fora para eu também poder adquirir mais conhecimento e fui estudando até o momento em que abriram vagas para o processo. Ao final do meu processo, eles congelaram a vaga. Eu passei, mas congelaram a vaga, então eu não podia iniciar. Eu tive que aguardar um período de quase um ano. O que mais me motivou, assim, nesses últimos meses, era a expectativa de poder fazer parte do time que eu faço hoje. Eu acho que eu tive um bom exemplo, assim, dentro de casa, né? Minha mãe, com todas as limitações físicas, ela sempre foi muito atrás do que ela queria e ela sempre encorajou muito a gente a ir atrás. Olha, não vai cair no seu colo, então, se é o que você quer, vai atrás. Então, isso, assim, sempre foi muito claro. Óbvio que na prática as coisas são bem diferentes, né? A gente tem aí mil desafios, mas acho que por ter esse mindset já, né, tão enraizado dentro de mim, não tornaram as coisas tão difíceis. E na minha vida, nada sempre, nunca foi fácil. Então, ser mulher em si, não, porque eu acredito que eu tenha tido um bom exemplo dentro de casa que me dava força pra sempre enfrentar o difícil. Mas eu cheguei a escutar, talvez, algumas questões, assim, ah, é... Mas como você conseguiu? Como se o fato de eu estar aqui dentro que eu me desse algum tipo de benefício, coisa que nunca existiu. Eu não vi o fator mulher como um desafio, mas talvez outras questões, como o fato de eu ter vindo da recepção, as pessoas talvez menosprezarem um pouco a minha capacidade, não as pessoas próximas, pelo contrário, né? As mais distantes que, de fato, não me conheciam tão bem ou que só me conheciam ali no mundo corporativo, mas que, de fato, não me conheciam. Acho que todo mundo tem pontos fortes e que se você sabe trabalhar, esses pontos fortes. Eu acho que o desafio, ele começa até fora do trabalho, né? Eu perdi minha mãe alguns anos atrás, depois que eu voltei dos Estados Unidos, e eu fui morar sozinha. Então, hoje em dia, eu tenho minha casa para cuidar, né? Eu tenho responsabilidades fora daqui e problemas com todo mundo, mas é chegar no trabalho, é deixar de lado e vestir a camisa e realmente trabalhar no sucesso do próximo. Para mim, é o mais recompensante e o que motiva no dia a dia. Falar assim, hoje eu vou falar com um cliente que realmente eu vou conseguir ajudar. Acreditar. Se é o que a gente quer, não é fácil, e é muito mais fácil você falar isso depois que você conquista, né? Mas é acreditar e correr atrás. Eu, por exemplo, eu trouxe uma mala dos Estados Unidos com todos os livros que eu li na faculdade. Então, eu trouxe uma mala assim de, sei lá, acho que 30 quilos de livros. Porque eu falei, eu vou pôr na minha casa e toda vez que eu achar que eu não consigo alguma coisa, eu vou lá mexer nesses livros. Porque eu saí daqui sem falar inglês há 10 anos atrás, e eu voltei depois de seis anos formada, com dois diplomas. Foi fácil? Não foi. Foi muito desafiador. Mas cada livro que eu li, hoje, quando eu pego eles na mão, quando eu folheio, me traz aquele sentimento de poder. De falar, eu olharia esse livro quando eu cheguei lá e provavelmente não choraria. Vou falar, impossível de eu ler. E eu saí de lá com dezenas de livros lidos, dois diplomas. Então, a jornada, ela não é fácil, mas eu acho que quando ela, quando é o nosso sonho, quando a gente acredita que vale a pena, então não tem porquê medir esforços.